Olá, crianças, olá, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Helen do 6 Ciranda Cirandinha, Instituto dos Anjos Solidários, Agrupamento Mini Grupo 1B. E aí, crianças, vocês estão bem? Eu espero que estejam todos bem, estou morrendo de saudade de todos e de todas as nossas atividades, rotina, vivências lá do C. Espero que em breve possamos voltar para lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, que a Pro fez com muito carinho. E hoje a Pro vai trazer para vocês três musiquinhas que falam sobre as estações do ano. Vocês sabem quais são as estações do ano? O outono, o inverno, o verão e a primavera. Agora nós estamos no inverno, por isso que está fazendo muito frio. frio. Olha só, vou mostrar para vocês, ó. No verão, a gente tem sol, dá para a gente ir na praia, brincar, nadar, ficar de shorts, de vestido, de camiseta, de regata, porque faz muito calor. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o sol, passar protetor solar, não ficar muito tempo no sol, senão ele faz machucadinhos na nossa pele. Também tem o inverno, olha, no qual a gente usa a blusa de frio, cachecol, fica muito frio. E a gente tem que tomar cuidado para não pegar a friagem, para a gente não ficar doente. Também tem a primavera, onde tudo fica cheio de flores, as árvores ficam verdes, a grama fica grande, tudo fica cheio de florzinhas. E por último, nós temos o outono. O outono fica um pouquinho frio e as folhas das árvores caem. Então, chove bastante também. Então, essas são as quatro estações. Eu vou trazer para vocês a primeira música, que se chama Trem das Estações. Vamos lá ouvir, então? Então, vamos lá escutar a musiquinha Trem das Estações. Vou colocar para a gente ouvir. Um jardim encantador A vasta cabeleira verde que nasceu no pomar Sombra para refrescar O perfume pelo ar Caixa de lacusticou Pra colorir a primavera com amor Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento Pra cantar suas canções Quando chegar o verão A gente vira marinheiro no balanço do mar Pode pôr o pé no chão O sol amanheceu mais cedo Vem comigo brincar Muita roupa no varão Corre, corre no quintal Sai no suco de limão Pra esfriar a coca quente do verão Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento Pra cantar suas canções Quando o outono vier Pode pegar o guarda-chuva Para mesmo olhar A vovó mexe a colher No fim da tarde gostosuras Para saborear Folha que no vento cai Logo cedo o sol se vai Fruta para quem quiser E tudo mais que o outono Nos trouxer Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento Pra cantar suas canções Quando o inverno aparecer O vinho vem pela janela Toma todo lugar Cobertor pra aquecer Prepara um balde de pipoca Pra família lanchar A preguiça que bateu Colo que vovô me deu Chocolate pra beber Pra todo gelo do inverno derreteu Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento Pra cantar suas canções Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento Pra cantar suas canções Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento E aí, vocês gostaram dessa musiquinha das quatro estações? Eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram que nessa música elas viajavam um trem? Agora, bora lá pra próxima? A próxima música se chama Vai e vem das estações Eu espero que vocês gostem, hein? Todo ano ela vem e volta no ano que vem Vem pra plantar e enfeitar a floresta E toda a natureza entra em festa Passarinhos e avelinhas, joaninhas e florzinhas perfumadas Mais crianças, mais crianças, mais escolas Comemoram sua chegada Primavera, primavera, primavera Primavera, primavera, primavera Todo ano ele vem e volta no ano que vem Vem trazendo um sol bem quente Vem esquentando toda a gente O dia inteiro se ilumina As crianças só que pensam na piscina Nas praias o calor total E pode até cair no temporal Verão, verão Verão, verão É verão Verão, é verão Verão, é verão Do que ano ele vem e volta no ano que vem Vem acalmando, vem resfriando É a natureza se renovando Os parques mudam colorido Para tons de vermelho e marrom As folhas caem mas tem motivo Pra nascer é sempre bom Outro ano, é outro ano Outro ano, é outro ano Todo ano ele vem e volta no ano que vem Vem, vem de mansinho Sobrando um pentinho Vem de supetão Sobrando um pentão Tudo esfria e vem a neve As plantas aproveitam para entrar em greve A ponta do nariz fica gelada E é bom agasalhar a criançada Inverno, inverno Até para o ano, é outra E aí, vocês gostaram dessa música? Ela é bem calminha, a gente tem que ouvir com bastante atenção para entender, mas todo ano todas as estações vêm. Falar em qual próxima estação vai vir, depois do inverno vem a primavera e ela chega mês que vem. Agora, bora para a última música? A próxima música fala de uma estação que todo mundo gosta, que é o verão, que dá para a gente pegar sol e brincar. Vamos lá? No verão é tão bom, tantos dias para brincar, ir à praia e ver o mar. No verão é tão bom, tantos dias para brincar, saltar nas ondas e danar. No verão é tão bom, ter amigos para brincar, ter a praia e o mar e sol no céu a brilhar. No verão é tão bom, tantos dias para brincar, ter a praia e o mar e sol no céu a brilhar. No verão é tão bom, tantos dias para brincar, ir à praia e ver o mar. No verão é tão bom, tantos dias para brincar, saltar nas ondas e danar. No verão é tão bom, tantos dias para brincar, ter a praia e o mar e sol no céu a brilhar. Vocês gostaram dessa música que fala sobre o verão? Eu gosto. Qual é a estação do ano preferida de vocês? Eu gosto do outono e da primavera, porque no outono não é tão frio e na primavera não é tão calor. E depois eu quero que vocês me contem qual é a estação preferida de vocês, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!